Bom pessoal, um vídeozinho de dica aí, de realmente conhecimento. Me perguntaram o que eu trago para o stand, além do equipamento, dos pletes de aço, o principal pessoal aqui, um kit de APH, tá? Eu recomendo todo atirador, faça um curso, aí no Brasil tem muitos profissionais da área dando curso, busque profissionais sérios, para vocês terem, assim, um básico, para vocês entenderem o que tem aqui dentro, tá? Vamos lá, tem as bandagens, tem o tourniquete, tem a aplicação correta para eu estar utilizando o tourniquete, tem aqui, é como se fosse um EVA, tá? Exatamente para você imobilizar caso de fratura, o que mais tem nesse meu kit aqui? Tesoura, já está cortando o vestimento e tudo mais, o canivete, enfim, existem esses kits que já vêm de pronto, tanto no Brasil, tem esses kits, tá, pessoal? E assim por diante. O porquê? Qualquer stand que eu venha aqui nos Estados Unidos, pelo menos, pelo menos, a gente está a uma hora de algum pronto-socorro, de algum hospital, de uma emergência, tá? Então, dependendo, pode acontecer acidente, mas, em sentido, óbvio que pode. Então, busca esse treinamento, tem muita gente muito boa na área aí no Brasil, ensinando o APH tático, façam esses treinamentos, façam esses cursos e compram, compram um kit, isso aqui é obrigatório, pessoal. Do mesmo jeito que você vem para a linha com a tua arma, com o teu carregador, isso tem que ter. Eu tenho esse kit, tenho mais um tourniquete, não fica comigo aqui na cintura, eu vejo muitos instrutores usando a cintura, porém, está no máximo 5, 10 metros da gente, tá? Eu gosto de treinar exatamente como eu vou estar no meu dia-a-dia, é raro. Se eu vou para uma competição, eu vou estar de colete, na competição, aí eu treino de colete, assim por diante. Então, eu procuro treinar do jeito que eu vou estar no meu dia-a-dia. Se eu estou portando uma arma e eu vou estar com a minha família, eu não vou estar de colete, cinto tático, eu vou estar exatamente daquele jeito. Então, por isso que eu não me vejo com cinto, muitas vezes o tático, eu tenho equipamento pendurado, tá? Mas isso daqui, pessoal, procurem cursos, isso aqui é fundamental. Do mesmo jeito que vocês estão treinando o tiro, treine isso daqui, tá bom? Valeu!